Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje estou com uma convidada muito especial aqui, senhorita. Olá, depressa, prazer. Ilustradora, quadrinista, youtuber. É, ilustuber, ilustuber chama. Ilustuber, ilustuber. Professora, que mais? Toda de casa, eu faço uma batata frita que vocês não tem noção de comer boa. E hoje a Ale parou aqui em casa pra gente gravar 10 dicas de quadrinhos independentes que foram lançados pelo Catarse. Se você ainda não sabe o que é o Catarse, clica no card aqui em cima que tem um vídeo que eu já falei bastante sobre o Catarse. E aí vocês vão poder perder horas e horas e horas pesquisando novos projetos de quadrinhos, livros independentes, projetos pessoais. Tem de tudo lá pra você apoiar. E a gente hoje já teve a difícil tarefa de escolher só 10. Foi difícil, foi bem difícil mesmo. Tanto que, na verdade, tem mais 10 aqui atrás. Só que o que a gente fez? A gente vai fazer dois vídeos. Um vai sair no canal da Pipoca, outro vai sair no meu canal. Vou deixar aqui embaixo os links pra vocês acessarem o canal da Ale e as redes sociais dela também. E assistirem lá o vídeo que a gente vai fazer o possível pra lançar junto. É, tem que marcar. Tem que marcar. A gente vai se falando, a gente vai se falando, amiga. Vamos começar então pelo Despertar do Zé Fogueira, do Rainer Petter. Esse aqui eu apoiei no Catarse já faz um tempinho. E eu vou indicar esse quadrinho aqui porque ele tem um acabamento visual que é, assim, de encher os olhos. O Rainer trabalhou com referência fotográfica pra fazer as artes dele. E ficou uma coisa muito bacana. Fora que a história é muito legal. O Zé Fogueira encontra uma câmera polaroid no lixo. E a câmera, ela fotografa o passado. Ela faz fotos e as fotos que ele faz da câmera que saem, elas são fotos daquele local que ele apontou do passado. Mas é um trabalho muito, muito, muito bacana e super vale a pena. A gente vai deixar os links na caixa de informação sobre onde arrumar isso aqui agora, tá? Eu ia fazer um vídeo especial só sobre esse quadrinho aqui, da Carol Rossetti, que eu achei uma gracinha. O nome é Cores. A revolução começa no quarto de brinquedos. Eu fiquei muito surpresa com o conteúdo dele. É um grupo de crianças com muita diversidade, tanto na estrutura familiar quanto na própria formação da pessoa. Enfim, tem crianças negras, tem crianças com deficiências, tem crianças com pais do mesmo sexo, pais separados, pais que estão juntos há muito tempo. E todas essas crianças juntas, elas vão, tipo, colaborando uma com a outra, se ajudando, realmente criando aquele laço de amizade real, sincero. E puro, né, entre crianças. Eu achei muito, muito gracinha. Ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele, mas já fica a recomendação aqui. O trabalho da Carol é muito, muito fofo. A segunda dica que eu vou dar é o Petalas, que é do Gustavo Borges e da Cris Peter. Meu Deus, o que a gente fala dessa revista aqui? Tipo, é tanto amor. É tanto amor nessa quantidade de páginas aqui que não dá pra falar o suficiente. Foi o primeiro trabalho, né, do Gustavo. Projeto de catarse com um dos maiores índices de sucesso, né. Acho que ele pediu, tipo, cinco mil reais e conseguiu cinquenta mil reais. É, uma coisa nesse estilo. E ela é uma história sobre compaixão, sobre estender a mão pro próximo, sobre empatia. Ela tem uma arte absolutamente maravilhosa. Nessa edição aqui do catarse, ela vem, então, com essa capinha extra aqui, que tem essa lustração linda. Daí vem a capa. E eu ainda recebi alguns postcards lindos, né. Ah, você põe no catarse mesmo? Eu põe no catarse. Ah, eu comprei uma na livraria depois. Depois que saiu independente pelo catarse, foi comprado por uma editora, porque é uma revista tão maravilhosa que certos deles que compraram os direitos pra publicar por editora. Então fica a dica, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que saiu de independente no Brasil nos últimos anos, tá. E até o Gustavo fez outro projeto no catarse, que até chegou, fez pouco tempo. O nome é Escolhas. A arte é do Gustavo Borges, as cores da Chris Petter também, o roteiro é do Felipe Canho. Chamou bastante atenção também, uma editora acabou comprando os direitos dele pra inaugurar um selo de quadrinhos. E agora ele tá sendo distribuído nas livrarias, mas quem apoia no catarse tem edição em capa dura. Foi mais um caso de catarse que estourou, bombou e a galera caiu em cima. Muito fofo também. A próxima indicação que eu vou fazer então é o Apocalipse, por favor, do Felipe Paruti. E ela conta de um pequeno local, assim, do mundo, onde as pessoas estão vivendo seus últimos momentos de vida até que o Apocalipse chegue. O personagem principal, ele se enxerga como um lobo. Lembra um pouco aquela pegada do Maus, assim, que eles se enxergam como os bichos e aquela coisa toda. O Felipe, ele tem um senso de humor irônico, assim, sarcástico, que é um negócio assim que tu não se acredita, o jeito que ele conta as coisas, o jeito que ele descreve as coisas. Então a história, ela é sobre esse clima pesado de que as coisas estão acabando, de que a tua vida tá uma miséria, que a tua vida tá uma desgraça, mas tu acaba rindo a história inteira. Então, assim, se você quer dar umas risadas com um material muito loucão, então fica aqui o Apocalipse, por favor, com a dica. Próxima indicação é o Kigahara, do André Tortelli e do Renato Quirino. Esse aqui, na verdade, foi um presente que eu ganhei de Halloween. As pessoas agora dão livros e quadrinhos de terror no Halloween. Adoro quando a gente associa as pessoas com as coisas certas, né? É, exatamente. E se você tá familiarizado com Aokigahara, uma floresta muito famosa no Japão, onde as pessoas vão para tirar a própria vida, e aí esse quadrinho, ele fala de dois personagens em particular, que a vida deles vai se cruzando até chegar nessa floresta. Está aqui, então, vou deixar o link aqui embaixo. Também tem na Ugra. A Ugra tem... Cara, provavelmente na Ugra vai encontrar tudo que a gente tá falando aqui. A próxima dica que eu vou dar, então, sim, muito amor, o Pata Sujas, que é texto da Chris Peter, e esse aqui específico, que é o número um, ele é desenhado pela Sula. E eu vou abrir aqui com todo carinho, com todo amor, e eu tenho dó de abrir, de estragar. Como é que guarda, né? Não sei, cara, é muito amor, mas é muito amor isso aqui. O desenho, então, aqui desse volume 1 é da Sula, e o desenho da Sula é um negócio, assim, que tem que sentar e ler num cantinho e chorar em cada página, porque não dá pra ser mais lindo que isso. A história, ela tem um pouco a ver também com essa coisa de as pessoas diferentes e sobre aceitação também. É, que se passa numa vila fantasiosa, vamos dizer assim, que parece aquelas vilas antigas, aquela coisa meio viking. É dessa parte principal aqui, que ela é albina e ela tem esse problema pra entrar na aldeia e tal. Mas assim, é uma coisa tão bonita, essa revista, que eu tenho assim, eu queria, tipo, guardar ela num quadrinho, assim, não na prateleira, sabe? Dá um pouco de dó. Ela lançou um quadrinho no social comics também, o roteiro dela, a arte, cores de outras pessoas e tal. A Chris é daquelas pessoas que faz tudo, e tudo que ela faz, ela faz bem feita, e a gente fica assim, por que essas pessoas existem, né? Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. E ela tá bem pertinho da gente, tá lá no Porto Alegre. É, eu sei. Cris, oi Cris, tudo bom? Outra artista que tá em Porto Alegre, Mika Takahashi. Cara, além dos trilhos, é uma gracinha. Acho que foi um dos últimos projetos que eu apoiei no Catarse. Também é uma história sem balõezinhos, sem sara muda. Exatamente. Olha o cuidado dela já no projeto gráfico do quadrinho dela. Tem a lombada exposta aqui também. Que capa maravilhosa, sério. Ficou muito fome. Que troço lindo. Com douradinhos. Fala de um coelho que se sente muito inquieto com tudo que ele tá vivendo, com o momento que ele tá passando, e aí ele vai explorar. Sai de onde ele tá e vai ver a vida como ela merece ser vivida, assim. E é uma história bem curtinha também, mas o traço da Mika é muito fofo. Às vezes a pessoa pode se perder um pouco nesse negócio de só contar a história com imagens e tal. Tem que ter realmente uma linha narrativa pra manter você até o fim. E a Mika consegue fazer isso, assim. Você fica muito apaixonadinho por tudo que tá rolando. Então fica a recomendação de Além dos Trilhos também. A última dica que eu vou dar então dos quadrinhos independentes do Catarse é o Estranhos, da Fefe Torquato. Nessa HQ aqui ela conta de uma maneira meio voyer. Pessoas que moram no mesmo prédio, são pessoas muito diferentes, ela vai contando a rotina dessas pessoas diferentes que estão sendo observadas por alguém oculto da história, um narrador oculto. Janela Indiscreta. Janela Indiscreta mesmo, o mesmo estilo. E elas são pessoas muito diferentes, elas estão passando por momentos muito diferentes da vida e a gente vai se envolvendo com essas pessoas. A Fefe tem um estilo muito particular dela, que ela tem traços fortes, impactantes e ao mesmo tempo ela tem uma linha tão cursiva que acaba ficando meio delicada. Então é meio difícil explicar, sim, mas é um trabalho muito bonito que ela faz. Ela inclusive tem um canal no YouTube também, vamos deixar um linkzinho. A Fefe vai ter um linkzinho então na caixa de falar. Sim, embaixo, em todos os lugares. Em algum lugar, talvez você tenha que fazer isso lá. Esse projeto aqui foi lançado então no Catarse, em 2016, que foi quando eu apoiei. E junto dessa revista aqui, que é o Estranhos, veio também essa pequena revistinha de brinde que é A, também que é da Renfe Torquata. Existe um outro título da revista, o título só conta no final. Ah. É, e o título tem tudo a ver com o spoiler da história, então assim, eu não posso ficar contando muito sobre a história. É só que ela, ela é, ela tá em um misto entre história em quadrinho e livro ilustrado. Na verdade é um livro ilustrado mudo, que tu vai lendo as histórias em sequência sem nenhum texto. E conta a história dessa menina que começa a colecionar gatos. É só eu? Você? Não, tu não tem ideia de como é tudo isso aqui, amiga. Isso aqui eu vou ter que te emprestar. Eu não posso contar mais, senão estraga o final da história também. Inclusive o título estraga o final da história, também não dá pra contar, porque senão tem que ler o teu final. Mas isso aqui é muito tua cara, eu vou deixar aqui contigo. Fica a dica, quem leu isso aqui vai saber que isso aqui é a cara da Raquel. Ó, Tom. Obrigada. Dá o jeito que sai da tua cara. E a minha última indicação então é Serulian, da Catarina Baltar. Cara, ela tem um trabalho espetacular. Eu fiquei muito apaixonada, todos os desenhos que ela faz e posta lá no Instagram, eu fico sempre babando. E eu também conheci o trabalho dela através do Catarse, por causa do Serulian em particular. E é uma história que, ela é muito curtinha assim, mas no final eu tava mega emocionada com a volta que ela dá, assim. Ela fala uma coisa de conexão com natureza de novo, de como a gente cuida mal da nossa terra. Porque ela usa o pano de fundo da história da Serulian, da relação da Serulian com a tecnologia pra poder mostrar como isso tá causando um desequilíbrio, assim. Muito delicado, muito, muito, muito fofo mesmo. E no finalzinho eu tava com o coraçãozinho apertar. Aí eu achei muito fofo. Lagriminha. Lagriminha, exatamente. Então, a gente deixa essa dica então pra você dar um pulinho lá no Catarse e ver os processos de quadrinho que tão saindo. Aproveita que tá no Catarse, porque no Catarse você tem os prêmios, você pode ganhar os postcards, as bolsinhas, as coisinhas, as camisetas, as coisas todas pra falar diretamente com o autor, porque essas revistas depois elas podem ir pras editoras e vai ficar aquela coisa mais distante. Em muitos casos tem o seu nomezinho impresso dentro da revista, que em alguns casos tem. É, verdade. Boa parte dessas que a gente indicou aqui tem os nossos nomezinhos dentro, porque a gente apoiou, né? Mas o que isso eu acho realmente é ajudar o autor a realizar um sonho, né? Porque o Catarse não é uma loja, simplesmente, que você vai lá e compra... Ajuda os dependentes. É, compra a HQ ou o livro e vai chegar em uma semana na sua casa. Não é. Você realmente tá dando o seu dinheiro, sua confiança pra um autor, uma pessoa... Acreditando no trabalho dele. Acreditando no trabalho dele pra ajudar a tirar um projeto da gaveta, né? Isso, hein. Se tiver alguma dúvida aí que dê pra gente responder, então também deixa aí nos comentários que a gente se vira depois. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Não deixa de passar no canal da Ali também pra ver o nosso vídeo e ver todos os outros, porque essa mulher aqui manda muito de quadrinhos. Estou aprendendo muitas coisas com ela. Agora isso aqui que é sarjeto. Olha só. Ah! E aí a gente se vê lá também toda semana, né? E você pode tipar a gente por Pipresser. Pipresser? É, é melhor que a Lepoca, né? A Lepoca é muito estranha. A Lepoca não dá, não. Não, não dá. Pipresser, pode ser. Tchauzinho, até.